Boa tarde a todos, as pessoas estão aqui. Inicialmente, queremos organizar o Conselho Federal de Psicologia, juntamente com a AB Federal, pela iniciativa, pela promoção do evento, tão importante nessa discussão que nós temos que fazer, exatamente nessa intersecção da psicologia com o direito. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui, fazendo essa mediação, dessa vez, com pessoas tão, com companheiros tão ilustres, como a Cristina Rater, como o Dugino. Então, vamos acolher até o máximo do nosso trabalho de regora nesse início da tarde. Eu gostaria de passar a palavra, inicialmente, à Cristina, pode ser? Por gentileza, Cristina, fica à vontade. Você tem cerca de 30 minutos, 40 minutos. Tá ligada? Tá. Acho que tem que apertar aqui, Cristina. Ah, sim. Bom, inicialmente, agradecer ao Conselho Federal de Psicologia o convite, ao Virgílio, para participar dessa mesa, que é pra mim uma honra. E dizer que eu penso que a pergunta, né, que serve de título à mesa, né, por que o manicômio ainda existe? Eu fiquei pensando e resolvi fazer uma reflexão, passando inicialmente, né, pelo campo até da filosofia, mas porque a filosofia de Spinoza ou de Deleuze, tudo que existe, existe necessariamente, quer dizer, se existe, é porque tem quem queira que existe. É porque tem forças que mantêm essa coisa, no caso da instituição, o manicômio judiciário, continuando a sua existência, né, desafiando os termos. Então, que forças são essas que mantêm o manicômio judiciário existindo, né. Então, inicialmente, eu me reportando a um livro, Criminologia e Subjetividade, que foi escrito, na verdade, ele foi publicado em 2003, mas ele já dizia respeito a uma prática que eu desenvolvi no final da década de 70, no Hospital Penitenciário Roberto Medeiros. E o que eu pensei a respeito, né, daquele início de experiência com isso. Depois, eu continuei, trabalhei no Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro, por dois mandatos, e fui, inclusive, vice-presidente do Conselho Penitenciário, no segundo governo prisório, Nuno Batista, né. Então, quer dizer, posso dizer que, desde quando eu digo que o meu varado soltura não chegou, porque, desde que eu trabalhei com o Roberto Medeiros, eu depois fiquei ligada a esse assunto, eu ainda continuo ligada até hoje, através de pesquisa na universidade, né, em pós-graduação e tudo mais. Então, o meu varado soltura ainda não chegou. Mas, nesse livro, eu fazia a seguinte reflexão, de que a psiquiatria é um dos discursos dos quais se valeu o direito penal, para mudar tudo o que se entende por punir, né, para embasar de uma maneira diferente o direito de julgar e de punir. Não foi o único discurso. No final do século XIX, havia um contexto de ampliação das barreiras do direito penal, numa crítica cientificista ao direito penal, acusando o direito penal de não ser científico, né, e de buscar-se dispositivos que permitiriam fazer uma coisa que, frequentemente, os juristas da época definiam, como sendo criar leis especiais para homens especiais. Então, que o direito tinha um problema, porque ele queria tratar todos igual. Isso não era científico. Ele tinha que fazer diferenças, descobrir, então, personalidades que são diferentes e aplicar penas diferenciadas para essas personalidades. Então, essa reflexão começou a ganhar força no fim do século XIX, e no Brasil, no início, até os anos 30, né, que foi quando, finalmente, no Código Penal de 1940, se adotou a figura da periculosidade. Então, toda essa reflexão no campo jurídico, ela, no Brasil, ela também começou, ela coincidiu com o fim da escravidão, né, quer dizer, então, essas ideias que nós importamos, né, de lambroso, de ferro, elas se aclimataram de uma tal maneira que elas ganharam um novo significado, acho que é a antropofagia que se chama isso, né, que as ideias aqui adquirem, são comidas, né, são digeridas e depois elas viram nossas, né, então, acho que foi o que aconteceu. Porque tinha o fim da escravidão que precisava, então, tinha uma massa de pessoas que estava incomodando justamente por isso, porque eles eram os ex-escravos no país que depois proclama a república e que, bom, compartilhava, né, dos princípios democráticos, republicanos, mas, ao mesmo tempo, tinha uma massa de pessoas que não se queria que fossem cidadãos iguais aos outros. Quer dizer, havia esse questionamento. Será que esses ex-escravos, eles merecem virar cidadãos? Então, esse discurso de que existem alguns seres anormais que são de cidadãos diferenciados, ele caiu como uma luva aqui. E acho que caiu como uma luva tão abertada que até hoje ela não sai, né. E, o que nós temos, então, para fazer uma reflexão sobre a situação das nossas prisões e também em relação ao nosso manicômio judiciário, que, por sinal, o primeiro foi fundado tardiamente, se você comparar com a Europa, né, só em 1921 que nós passamos a ter o manicômio judiciário. Então, mas para fazer essa reflexão sobre as nossas instituições totais, nossas instituições de confinamento, a gente não pode perder de vista esse fim tardio da escravidão. Tanto que tem um colega meu lá na Universidade, Francisco André Fernandes, que disse uma coisa que eu achei muito boa que eu até adotei para mim, que ele disse que para estudar saúde mental hoje em dia, a questão do hospital psiquiátrico, ele agora não gosta mais de estudar nem psicologia, nem psicanálise. Ele agora só quer estudar sobre escravidão. Porque para poder entender o asilo, né, a permanência do asilo entre nós, como apesar de tudo, todos os esforços e toda a militância, que eu não quero minimizar, não. Depois eu vou voltar a isso. Mas, nesse início, trazer a questão do fim da escravidão, do fim tardio, e para nunca, e para muitos nunca, de fato, um fim, porque nós verificamos que aconteceu aqui no Brasil uma coisa que o Joaquim Nabucco dizia, que ele alertava, que se nada fosse feito, que o puro e simples fim da escravidão não resolveria o problema. Porque eu tinha alguma coisa que precisava ser feita, a nível das subjetividades, né, tanto daqueles que foram escravos, quanto daqueles que escravizaram, então, precisava ser feito um trabalho subjetivo para que a escravidão, a escravidão, de fato, terminasse. E, eu acredito que não foi feito. Bom, mas voltando um pouquinho, eu acho que a questão do manicômio, por que ele continua existindo, é que nem a questão, o capitalismo, como disse um filósofo francês, ele é filósofo e economista, é uma combinação engraçada, Frederico Lergold, então, ele diz que o capitalismo, ele já foi explicado, já foi muito explicado, foi explicado o suficiente, agora se trata de acabar com ele. Então, a mesma coisa, o manicômio já foi explicado, então, assim, eu não vou nem pretender explicá-lo mais uma vez, já que tem várias pessoas que já, as que dedicaram a vida a explicá-lo. Agora tem que acabar com ele, mas é aí que está a dificuldade, por isso estamos aqui, né, mas esse é mais um exemplo do quanto as nossas teorias e os nossos saberes, principalmente nesse capitalismo que vivemos hoje, e que o conhecimento é tão arrogante, basta você abrir na internet, terminar-se todas as teorias que você quiser ao alcance da mão, e nem por isso nós nos tornamos mais capazes de mudar o mundo que a gente vive. Talvez muito pelo contrário, porque aquele excesso de teorias e também, por outro lado, uma dissociação das práticas, uma dissociação dos aspectos afetivos, da compreensão das teorias. Então, essa dissociação também é muito grande. Então, talvez eu me pergunto dizer que as teorias, elas ficam muito no registro de pouca eficácia no sentido de transformar. Esse é um problema que a gente realmente tem que superar, porque o mundo quer produzir conhecimento, né, a universidade, é muita universidade, é muito título, é muito papel, mas a prática não é tão animadora assim, né. bom, o outro elemento para a gente pensar é a questão do grande encarceramento que nós vivemos, né, que, para mim, tem muito a ver por que o manicômio não acabou. E não acabou porque as prisões também não acabaram. o fim do mundo, na década de 70, diz o Noé Kivakam que o mundo se preparava para um possível fim ou, pelo menos assim, uma diminuição da população carcerária em vários países. Ele começa o livro das prisões da miséria assim, né, e depois ele diz que nos anos 80 foi o bem das prisões. Estados Unidos aumentou quatro vezes a sua população carcerária. Então, isso correspondeu no Brasil, né, esquecendo, acompanhando essa mesma tendência, hoje é considerada a terceira ou quarta população do mundo carcerária. E, então, nós podemos dizer que estamos em vigência do que o Noé Kivakam chamou de Estado Penal, que é o modo de gestão dos pobres no capitalismo neoliberal. A gestão da pobreza está se dando por a via penal em muitos países. Há uns em alguns países escandinavos, alguns países que, de vez em quando, a gente vê o terceiro buro que já fechou algumas prisões, a Alemanha fechou a prisão, fica todo mundo contente e comemorando. Mas é um caso, comparando com a gente, é um caso isolado, porque, de fato, aqui nós estamos em plena ascensão da quantidade de pessoas presas. Então, e mais uma característica das nossas prisões, é de que elas persistem sendo, uma coisa também que eu chamei nesse meu livro, que eu citei, Criminologia e Subletimidade no Brasil, dizendo que as nossas prisões nunca foram panópticas. Elas eram, hoje talvez já tenham as panópticas, as que os presídios federais são e tal, mas elas são, que eu chamei, elas contêm regiões de amontoados humanos. Então, são pessoas sem nome, e isso é a expressão dos manicômios, que eu li, comprova ainda hoje, quer dizer, são espaços que em muitos casos são esses amontoados, de que são pessoas sem nome, sem história, sem pontuário, e que, cuja, assim, e às vezes se vê, que ali naqueles muitos espaços trabalham psicólogos bem intencionados, que até gostam das ideias, transformadoras, dessas coisas, do pai Lindo, do pai PJ, conhecem, mas nem por isso deixam de, nem por isso, mas adotam por razões que são um pouco mais explicadas, dizem assim, não, mas isso é cadastrado de um jeito, então aqui não dá para fazer. Então, assim, faz parte um pouco dessa questão, dessas ideias, que ficam, que ficam meio inoperantes, mas eu não digo que sejam só esses psicólogos, acho que é o problema da nossa prática dos intelectuais de hoje, mas, o que acontece? Então, esse fato de nós termos essas regiões amontoadas humanos, eu acho que é uma coisa bem característica do Brasil, dessa sobrevivência, dessa sobrevivência da escravidão que nós, que ocorre no nosso país, esse fim mal feito da escravidão, porque se continuou com esses grandes espaços não disciplinares, em certo sentido, a gente pode dizer que esses espaços, eles são até mesmo pré-pinalianos, eles são, às vezes, até pré-aquel momento que o Pinal disse que chegou lá e teve uns loucos que estavam no grande internamento, no século XVIII, e liberou os loucos, porque os loucos ele ia tratar. Então, é, só uma vez corrente, né, mas ele foi tratar dos loucos e tirou dali daquele lugar onde estavam todos misturados, né, pessoas outras, de outro tipo, mendigos, etc. Mas, eu acho que nem isso no Brasil aconteceu. Não que a gente tenha que ver isso do ponto de vista do atraso, mas eu acho que a gente tem que ver isso do ponto de vista de uma situação específica brasileira, né, que é o fato de ser um país que foi dos últimos, ou se não o último, a doer da escravidão. Isso tem que ter alguma consequência, né. então, eu acho que esses espaços ainda continuam existindo, são espaços, eu vi no relatório, né, onde tem algumas práticas muito difíceis de ser compreendidas, né, porque que não pode botar uma descarga, né, dentro do, de modo que o paciente possa dar descarga, né. Então, isso não foi num exemplo só, né, acho que foram algumas situações, não foi num lugar só. Então, são práticas de, que pra mim parecem justamente esses espaços de amontoados humanos, né, esses espaços onde se coloca pessoas ali para que elas fiquem ali e ninguém se preocupa mais com elas. E isso tendo resistido, inclusive, a esse momento do capitalismo neoliberal que nós vivemos, onde se clare que todos sejam consumidores. E, de fato, o Brasil avançou nisso porque produziu mais consumidores, né, recentemente, quer dizer, mais gente para consumir, de fato, isso aconteceu, alterando muita coisa, mas não alterando ao ponto de terminar com esses grandes espaços de recusão. Talvez eles estão diminuindo de tamanho, mas eles não se extinguiram, né. E, bom, então, voltando, quando o manicômio continua existindo é porque existe desejo de que ele seja mantido, como a gente estava conversando outro dia, no ensino tedesco, existe desejo aí, então, esse desejo acho que tem que ser entendido também, trazendo menção a Reich quando ele diz as massas desejaram o fascismo, porque o desejo não é essa coisa bonita, né, que só se deseja coisa boa, também se deseja coisa ruim, então, o fascismo, as massas não foram enganadas, disse Reich, né, apesar de que o cinema, ele gosta de produzir muitos filmes contendo que tinha um maluco na Alemanha, o povo também louco, aí todo mundo enganado, sem saber o que fazer, matou 6 milhões de judeus, não, não foi isso, aconteceu e as pessoas desejaram, né, elas se envolveram ativamente nesse projeto, um projeto político, que tem vários detalhamentos, inclusive, de pessoas da época e dizer que era uma época muito feliz, de muita esperança, que o povo alemão foi muito feliz naquele período, como nunca foi, talvez agora esteja ficando feliz, mas, é, 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 lembrado pelas pessoas como uma época de muita felicidade, então, desejo, mas desejo de exterminar, né, de exterminar alguns que não, que se acharam que não mereciam aquela felicidade. Então, hoje nós temos, é, estamos vendo, né, um contexto global muito desfavorável e nacional também, né, onde parece que esses desejos, né, estranhos, esses desejos criativos, esses desejos de aniquilamento, esse desejo de, é, de exterminio, eles estão muito aflorados, né, então, eles são desejos, é, que eu acho que estão muito ligados à questão do crime, né, porque nós vivemos em todo momento com medo do crime no Brasil, né, que foi um outro trabalho que eu escrevi recentemente, tentando entender o porquê desse, se tinha jeito, né, se esse medo que o tempo todo nos é, as nossas pilhas de área de medo, como eu chamei, né, porque a gente liga a televisão, vem logo aquele noticiário, né, que bang bang é pôr, assim, aquele filme de, né, é mais do que bang bang, e, cenas horrorosas, né, e aí, aquele temor, né, temor do vizinho, o temor de sair na rua, o medo potencializado e nós começamos o dia assim, se formos assistir algum noticiário antes de sair de casa, né, coisa que eu já deixei de fazer, na estrada, a minha manhã, eu prefiro assistir outras coisas, e tal, de manhã, mas, justamente, essa insistenza em fatos terroríficos, matinais, né, eu acho que ela só é, assim, ela é insistente, justamente porque ela produz tristeza, no sentido espirazista, produz despotencialização, ela produz, produz, enquanto seres desanimados, né, então, nada melhor do que seres desanimados e medrosos, né, que acabam querendo só consumir e ir para suas casas refugiados em condomínios onde eles se acham protegidos, né, então, uma vida, uma vida atorvada, né, uma vida medrosa, então, essa produção de medo, no Brasil, ela se liga muito ao crime, mas ela na Europa se liga ao terror, ao terrorismo, né, ou talvez ao refugiado, aos imigrantes, os novos, então, essa produção, né, de despotencialização, ela é uma coisa, assim, planetária hoje, né, e, como o Chomsky analisa muito bem, né, são as grandes, as grandes empresas, né, por trás das grandes empresas de mídia, né, que estão ligadas e que têm interesse em recuar essas notícias e esses programas e também esses filmes, né, tipo, como é que eu estava falando ainda há pouco, o filme do psicólogo que faz diagnósticos incríveis, Criminal Minds, né, que ele faz os diagnósticos tão incríveis que incidam os crimes, é uma beleza, não é mais laudo não, gente, é peça de investigação, a gente já, a gente está com o poder danado, então, é, então, eu falei, é uma coisa mundial, é planetária, que no Brasil se pega esse aspecto do medo do crime que é muito nosso, né, e ligado à questão do fim, do não fim da escravidão, né, pra mim, quer dizer, eu acho que está ligada, inclusive, a maneira como a nossa polícia funciona, quer dizer, ali está o capitão do mato, né, o capitão do mato de novo, né, que não foi embora, né, é a maneira de funcionar típica de uma sociedade que ainda considera que algumas pessoas não valem nada, que a vida delas não importa, né, que se pode matá-las à vontade que não vai ter problema. Então, essa nossa triste herança é que faz, né, com que as nossas prisões, a gente se pareça muito com mais morras, com regiões amontoadas e menos, e não com com regiões, com lugares organizados à lá panóptico, né, só para clarificar a minha tese, né, de que tem a ver com essa questão da escravidão, eu lumei uns trechos aqui do Joaquim Nabuco, que é um autor que a gente pouco estuda, né, porque a gente estuda mais Foucault, né, né, inclusive, eu já estudei muito Foucault, mas ela vai descobrir já que o Nabuco vai ter gostado, então ele fala umas coisas geniais, bom, ele diz o seguinte, que o nosso caráter, né, brasileiro, o nosso temperamento, a nossa organização, toda física, intelectual e moral, acha-se terrivelmente afetada pelas influências com que a escravidão passou 300 anos a permear a sociedade brasileira. A empresa de anular essas tendências é superior, por certo, aos esforços de uma só geração, mas, enquanto essa obra não estiver concluída, o abolicionismo terá sempre razão de ser. Assim como a palavra abolicionismo, a palavra escravidão é tornada neste livro no sentido lá, eu estou me anunciando lá no profissio do livro do abolicionismo. Então ele diz que a palavra abolicionismo não significa somente a relação do escravo com o senhor, significa muito mais a soma do poderismo, influência, capital e clientela dos senhores todos, o feudalismo estabelecido no interior, a dependência em que o comércio, a religião, a pobreza, a indústria, o parlamento, a coroa, o Estado, enfim, todos se acham nessa dependência perante o poder agregado da minoria aristocrática, em que os seus alas minários de entes humanos vivem embrutecidos e normalmente mutiados pelo próprio regime a que estão sujeitos. Depois que os últimos escravos houverem sido arrancados ao poder sinistro que representa para a raça brasileira a maldição da cor, será ainda possível desbastar por meio da educação ou a estratificação de 300 anos de cativeiro, isto é, de despotismo, superstição e ignorância. O processo natural pelo qual a escravidão fossilizou nos seus moldes a exonerante vitalidade do nosso povo durou todo o período de crescimento enquanto a nação não tiver consciência de que não é indispensável adaptar à liberdade cada um dos aparelhos do seu organismo que a escravidão se apropriou, a escravidão se apropriou do organismo do brasileiro e, então, enquanto não for feito isso, esse trabalho, ela se virá adiante, mesmo quando não haja mais escravos. Então, acho que é o que infelizmente aconteceu, né? Então, a escravidão se perpetua. Agora, só que, eu acho que também, só para terminar, queria dizer que eu não estou assim com uma visão negativa, né? Porque precisa chegar na parte que eu acho que, ao mesmo tempo que é feito esse trabalho diário das pilas de medo, né? De despotencialização do coletivo via questão criminal, eu acho que isso tudo é só feito diariamente porque, se não fizer diariamente, as coisas supõe, existe oposição, existe potência do outro lado também, né? Existem vários elementos de potência presente na sociedade. E, então, eu acho que é só começar, por exemplo, no caso das copas, né? Da política de copas. A experiência que eu tive recente de ter política de cotas na UF e tenha muito pouco tempo, já me mostrou o quão promissor é você fazer um trabalho desse, né? Justamente uma disciplina que eu estava discutindo criminologia com a turma e que tinha alunos de cotas, então, eu vi que aquilo ali ia dar uma maior cena, só que logo, logo, chegou o corte da educação pública e veio a breve. Então, agora, estou esperando voltar para poder continuar. Mas, eu acho que é um trabalho, assim, que os efeitos são rápidos, né? Porque reverter essa tristeza, a gente vê que no carnaval todo mundo esquece do medo da rua e vai para o carnaval, né? Não sei se é todo mundo, mas uma grande parte da população vai. Esquece um pouquinho do medo do crime e já começa a... Então, é tudo uma questão de trabalho com a afetividade. Então, como diz o Beleza, a gente precisa produzir o nosso inconsciente. Se a gente não produzir o nosso inconsciente, vão produzir para a gente. Então, é tomar para nós, né? A militância é isso, né? A militância é... E aqui, eu acho que está cheio de militantes, né? Envolvidos em terminar de risco e manicômio. Então, a militância só tem esse problema que a gente precisa ser tão um pouco a mais quanto esses que destinam os polêmios de ar de medo. A gente tem que ter a mesma penacidade deles. Quer dizer, sempre foi começar, né? Mas, eu acho que até aquele momento a gente vê reviravoltas. Como, por exemplo, quando havia, durante toda a década de 90, né? Antônio 17, que é aquele psicanalista paulista, paulista argentino, argentino-paulista, ele ia na rua e contava para a gente das experiências de Santos, né? Das prefeituras petistas de Santos e ele me lembra de uma experiência que ele conta de uma campanha que fizeram na cidade, adote uma criança nesse Natal. Leve uma criança de rua para passar o Natal na sua casa. Não era adotar, era passar o Natal. E, ao mesmo tempo, na cidade, estava tendo uma campanha muito forte também contra um abrigo, uma espécie de abrigo que ele estava criando que era a Casa de Inverno, uma experiência muito interessante e que muita gente na cidade era contra. Então, mesmo nesse contexto que a cidade, uma parte, era contra, nesse contexto, como a campanha, inclusive, uma rede de televisão que costuma muito destilar pelo Jair de Medo participou dessa campanha e eu ia te contar de uma maneira muito engraçada porque eu disse assim, faltou menino. Chegou o Natal e faltou menino. Todo mundo queria menino, não tinha mais, já acabado. Então, para mim, essa história era muito interessante porque eu alento, porque realmente eu acredito nisso, que são ondas de tristeza. Acho que nós estamos vivendo uma onda de tristeza, uma onda de conservadorismo, de medo transformado também nos sentimentos, espírito de vingança, farinha pouca no pirão primeiro, falta de solidariedade, vontade de punir, de massacrar. Então, tudo isso são afetos humanos, são experiências humanas, são ondas. Então, eu acredito que a gente, como militante, tem que sempre buscar produzir outras ondas. Vou parar por aqui. Obrigada. É sempre um prazer ouvir a Cristina. Muito obrigada, Cristina. Nós vamos fazer um debate, depois de uma fala do outro vídeo, cerca de três a cinco questões. E vocês podem fazê-la por escrito. e o que não é para aquele moço simpático ali que acabou de acenar, que ele vai, aí nós vamos responder um bloco aqui na mesa, ok? então vocês podem, ao longo aí do debate, da apresentação das falas, de já elaborar suas questões para encaminhar para perguntas. Agora, vamos ouvir, então, Virgílio, por favor. Com muito gosto. Boa tarde a todas, para todos. Eu sempre escuto a Cristina com um prazer muito grande, não sei se vocês sabem, eu sou apaixonado por ela desde 1979, com caloristas da indisciplina. Mas, o que eu queria, de fato, eu trago, eu trago, não para plagiar André Bux, mas nem o que faltam para essas tropas, se não é o aguardante, o salchichão, o troto pisto, não é isso, é porque eu preciso, quem entende de ciência, sabe disso, eu sou gêmeos, eu sou ascendente aquário, então, você tem que sair com duas águas, porque se não tiver o roteiro, o cara, o que eu queria dizer para vocês, antes de mais nada, obviamente, a minha formação de advogado criminalista, ainda comendo uma outra defesa, cada dia que passa menos, a cada dia que passa mais desgostoso da minha profissão, posso dizer, hoje que estou advogado, sou professor, que é professor desde os anos, professor é aquele que, não o que ensina, mas o que de repente aprende, mas eu queria, por isso, fazer umas observações, não é o esforço da UAB, na pessoa do Márcio Luiz, surcado com o reino, não é o presidente federal, não é na pessoa do Oswaldo, presidente da Ampaz, não é na pessoa da Marisa, a presidente do CFP, o Rogério, esse abertor não tem um ator, né, que é um companheiro dessas e de outras empreitadas, algumas até mais tenerárias e tenerosas, com inimigos mais poderosos, inclusive, do que essa figura apodrecida que é o manicômio, e vou explicar de leitinho porque que eu chamo de manicômio, mas eu queria fazer uma especial menção aqui ao Rafael Toneguti e ao início sem a lima, tá, que desde o início são aqueles que proporcionaram vocês hoje estarem com isso aqui, sem esquecer da Maria Mello, né, obviamente, da Ascol, é importante porque o Velho Brecht já dizia que César tem um voo, né, sobre os vários continentes, mas será que ele não tinha uma cozinheira fazendo os banquetes, né, então essas pessoas que normalmente já aparecem num espaço, assim, bem, bem, resumido que o análise detrata bem a importância no fazimento. Quem está acostumado a fazer, né, sabe bem o que é isso, eu só queria fazer esse registro para não deixar passar batido, tá, como dizem os presos e os dois, você segura na cadeira e encaixar para dar esquentar, tá bem? Eu queria abrir com a seguinte afirmação, é um livro, eu recomendo não só o criminologia e subjetividade, mas recomendo também o Sagrado Família, o Ador para Sertanejo que eu gosto muito, Carlos e Frederico, tá, ele está na tradução do Marcelo Bax, né, assim, o Paulo Bantempo, 2003, ele diz o seguinte, esse é o melhor aduco para mim que é o Carlos, né, Frederico também é muito bom de chifra, eles têm um problema aí de, com as mulheres e tal, mas eles são dois caras bons, ele diz o seguinte, ideias, ideias não podem executar absolutamente nada, para a execução das ideias são necessários homens que põem a ação na força prática, fecha esse exato, não falei que tinha problema com mulher, é óbvio que os homens são as menores, né, mas eu gostaria de dizer que o que dizem respeito aos bancários judiciais, por qualquer outra sinalinha que se desempreste, não tem dúvidas sobre a impensabilidade para o fim que se deixou, um desperdício de dinheiro público inenalável e traga-nos também uma certeza inenalável, é uma instituição que passou da hora de desaparecer e não de apodrecer como o relatório Brasil de Abril Chicoa, os 17 monoclonos estão apodrecidos e apodrecendo, Marx vai dizer que a sociedade só se propõe resolver os problemas para os quais tem a solução, ou Marx é superficial, não é, ou está equivocado e não está, bem sabemos que na análise da economia e da sociedade de seu tempo, ele raramente se equivocava e que falta base de suas lúcivas análises no nosso tempo, um tempo sobrio, incendido em que os jovens já nascem conservadores e acrescentando, mas parecendo inapropriado, aqui utiliza a construção como citação e advertência, a sociedade tem solução para o problema da segregação hospitalocêntrica, em especial aquela luta da penalocêntrica que é o município judicial, ou hospital de tratamento e de custódia, ou a área psiquiátrica da unidade prisioneira, vocês podem iluminar como quiserem que a exploração e a segregação não mudam. a própria Constituição Federal da República não recepcionou o indivíduo de segurança. Confiram, por favor, depois no site AcreditemBesteja, lançam o trabalho antigo que foi por mim pelo professor Manuel Lix de Carvalho Neto, os novos portadores, os novos direitos, a cartela, os novos direitos portadores de sofrimento mental. Eu dizia, e dizíamos, naquela época, que a Constituição não recepcionou o indivíduo de segurança. Então, eu pergunto, em nome de que meses se agrega o portador de sofrimento mental ou frator se há princípio constitucional que o proíbe, se há nem que o limita, em nome da legalidade, da ilegalidade e do lucro. Outra que fala que é significativo. Respondemos. O que não é a mesma coisa, mas guarda certa semelhança e acaba funcionando igual, lamancavelmente. Mas a pergunta central é, por que ainda existem os monitores e seus congêneres? Uma resposta não errada e incerta poderia ser aparentemente simples. É por que ainda existem os chamados outros comunhosos? Ou por que ainda temos sociedades divididas em classes e o local do pobre e psicótico é a segregação? Assim como o local do jovem negro, pobre e de pouca educação formal é a prisão. Mas essa junção, obrigado, que trata ou que data do início do século XX entre a modernidade da psiquiatria e do direito penal classificatório, por que permanece existindo? Por que os avanços que é na área do direito penal, que são tão poucos, que é na área da psiquiatria, não conseguem chegar a modelo manicomial para dizermos de uma forma elegante? Os estudantes e os profissionais da psicologia e do direito podem dizer não foi o pneu que soltou os leitos das correntes? Foi, mas continuaram os manicomios. A reforma psiquiátrica não dispôs sobre a proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e nem redirecionou o modelo assistencial e saúde mental em relação a esses não-cidadãos. Esrolados, afogados, estancados, maltratados, consumos, jurados, que eles funcionavam o domínio da manicura e quando o século XX afinal chegou foram cotidianamente torturados, metodonizados, eletropocados, a maternidade já chegou a repancar e se tornou o quebrou. Como surge, tal que nós temos hoje, a ideia da prática anti-manicomial? Como surge e por quê? É sempre bom sabermos e perguntarmos os porquês de tudo, mesmo do caroço que há dentro de toda pedra. Afinal, o mundo foi construído pelos pedreiros, tijolo após tijolo. Na Londres e seus arredores, sendo destruída pelos bombardões nazistas, uma bomba muito grande de gente estava com os nervos enfrangados, com a casa e a viola em capos. Era preciso colar os pedaços e seguir a vida. Sempre é preciso colar os pedaços e seguir a vida, não se esqueçam disso. É certo, obviamente, não é frágil quando o mais importante é conseguir futurar para poder seguir a vida. seja distroço ou presságio, é preciso avançarmos na luta como fazemos aqui hoje. Nossos ciclistos sobreviventes dos corpos de concentração e de prisioneiros, há uma diferença não só semântica entre concentração nazista e o menino judiciário. Absolutamente nenhuma. exceto é o perdão latinal, o venergan vespertino e o bruxo de exepínco mais barato um pouco mais tarde para garantir a paz nos frontões que se eternizam até mais além da eternidade. Os leitos sobreviventes dos delírios nazifascistas passam a ser tratados em um lugar de onde nunca deveriam ter saído, a cidade. Nas ruas das cidades, a organização anti-manicomial se impõe e se alastra. Como em toda a guerra, os avanços tecnológicos não se restringem aos mecanismos de destruição, mas também aos de reconstrução. Pedaços de gente ou gente em pedaços são reconstruídos assim como casas, edifícios, cidades, países inteiros. Foi a partir daí para se dizer que nascem os psicofáticos tal como estamos hoje, como é, um volume grande de recursos é investido no desenvolvimento dos psicofármacos que iam permitir que a sociedade aceite os loucos dentro dos limites da cidade e não escondidos fora dela como era até então. Com a utilização desse recurso em 1957 e, sobretudo, com a previsão da violência e a aposta de que a liberdade é terapêutica, o psiquiatra organizado no fronte Basalla deixa a academia na faculdade de medicina de Padova e vai trabalhar no hospital psiquiátrico de Gorinza, no oeste da Itália. Em 1961, Basalla assume a direção do hospital e produz uma revolução do pensamento da psiquiatria até então com duas ideias bastante simples. A maior das condições de hotelaria daquele hospital e o cuidado técnico com os pacientes. ele faz acabar a violência no trato. Passa a tratar os loucos como seres humanos que têm não só fome e sede, alegria e tristeza, apatia e desejo sexual, mas seres humanos que podem ter todas essas sensações ao mesmo tempo. E aqui há um parênteses. Na expressão do Rio Grande do Sul, a reivindicação geral era que os pacientes fossem tratados como gente e não como bichos. 1961 acabou. Basalha tem claro que humanizar o tratamento é muito pouco e não produz o efeito que pretendia. Erradicar a miséria humana que o modelo hospital e o centro reproduzia. É dele a ideia básica de transformar as relações entre o orgulho e sociedade com uma visão crítica jamais vista antes. A exclusão e a repressão produzidas pelo menino como estavam com os dias contados a partir disso. Assim como o capitalismo está com os séculos contados. No campo da teoria muito dissociada da prática, Basalha formula a negação da psiquiatria como nunca saída pela loucura. Ao contrário de David Cooper que punhou o termo anti-psiquiatria, Basalha sustentava que a loucura era um fenômeno complexo e não mesmo a psiquiatria democrática exoradamente não teria como dar conta vez que as necessidades do sujeito eram outras. eram muitas. Um conceito Basaliano simples de entender é o do duplo da doença mental. Aquilo que se sobrepõe na doença ou na outra doença dizemos nós que é a institucionalização da qual mesmo saindo não saia nunca. Conventa a parte final do nosso crime de psiquiatria uma saída para não mais para a desconstrução das medidas de segurança Rio de Janeiro revam passiva. Aparentemente se vão checar isso próprio no crime de logístico de atividade vocês vão fazer um grande negócio. Em 1970 um pouco mais a morte entre estes quando foi nomeado diretor do hospedário provincial que basalha e inicia o fechamento do hospital psiquiátrico não só na teoria e na metáfora mas na prática dele a ideia de que é possível o fechamento dos manicômios e sua substituição pela rede territorial de cuidado e de atenção. Se na Itália tivemos um avanço significativo com a lei de 180 dando a lei de lei basalha ou de lei da reforma psiquiátrica italiana aqui no Brasil o avanço fortinho com a aprovação da lei 10.216 de 2001 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de extensão mental e redireciona só um minutinho aqui gente que eu estou com um problema sério está tendo lugar com essa tudo porque eu estou marcando aqui eu tenho 10 minutos eu falei 10 minutos então eu queria não posso ok mas eu tenho 20 minutos então vai caber tem que caber vou ver o que eu posso eu estava falando mal aqui dos donos de manicômio não posso mais queria voltar em 1978 não posso mais tá vamos ver aqui pelo sociedade sem manicômios essa é a palavra de ordem que permanece atual até hoje que permearia a luta nas décadas seguintes do nome estar produzido em vários trabalhadores pela decepcionante política pública do setor o evento histórico de Berlim em 1987 onde acolhada a palavra de ordem atual até não mais poder é considerado o marco inaugural do movimento da luta antimanicomial por dois grandes eixos o tratamento músico-calocêntrico e o respeito aos direitos humanos dos usuários mesmo com os avanços significativos dos vários encontros nacionais da luta antimanicomial desde o histórico encontro de Berlim já conseguimos avançar muito mas tem determinados momentos honestamente que acho que corremos como na história da rainha vermelha correr, correr, correr para permanecer para conseguir permanecer no meu lugar e tudo isso por quê? porque assistimos uma política de criminalização da pobreza mais intensa do que nunca não só aqui mas nunca fora se o pobre é também procador de um transtorno ambiental menos mal pensa mais fácil ser aponteiro e disso estaria do lucro já que o possível sugarma é mais valia pelos métodos digamos assim tradicionais o problema maior da política de criminalização em massa não é de liquidez mas de solvência como diziam os economistas mas o que é que estamos discutindo na verdade com a criminalização em massa o direito dos credores ou dos devedores que vão salvar os bancos ou os corruptistas ninguém pode ter ou ser considerado diferente a subtração do direito mais alimentar que é o direito de ser sujeito de direitos sujeito de sua própria história protagonista de sua própria vida por que se retira do outro fator por exemplo os mais alimentares direitos direito de ser tem em seu favor se é um benefício eu penso que não isso é uma outra história tá bem a proposta de suspensão condicional do processo ou mesmo de suspensão condicional da pena após o processo o direito à defesa ampla o direito à voz do processo direito à detração direito à progressão de regime à liberdade condicional e sobretudo direito de ser responsabilizado da situação o relatório Brasil 2015 informa que 47% dos loucos chamados de loucos dos loucos cometeram crimes de menor potencial ofensivo crimes que qualquer um de vocês que não tem nenhum comprometimento ou transtorno sequer existe a possibilidade de detenção por que não se lhes impõe uma medida diversa do que a segregação muita vez eterna só 30% possuem plano terapêutico individual e não tem sequer respeitado o prazo que é anual para dizer uma sensação de periculosidade o que quer que se queira entender com esse signo estava me citando aqui nesse segundo cabotinismo vamos pular essa parte a desrazão que importe o passar a lato e cometer uma conduta que a classe dominante de certa época e quando a língua geográfica vai especificar como crime não pode impedir a ninguém de ter direitos assegurados não afasta ninguém da hipótese de aplicabilidade dos princípios constitucional constitucionais perdão afinal dizem a mão e a lenda o princípio constitucional da igualdade significa exatamente tratar as desiguales de forma desigual na exata medida em que se desigualam por isso que eu vou lhes dizer saindo ao bom de harmonia que a luta pelos fins das prisões e dos monocromos é uma luta pela inteligência uma luta que se trova cotidianamente nas zonas de aula de espera de visitas nas ruas nas praças nas avenidas uma luta que não se restringe ao campo do saber mas é fundamental saber que é a parte de se desenvolver tão bem quanto o senso comum contra a barbaridade da segregação qualquer que seja ela o fim dos monocromos e das prisões passa necessariamente por uma nova mentalidade na antiga ideia de punir para retribuir o mal feito a vingança da sociedade é a vingança de todos contra uma meia dúzia de pobres coitados que sofrem e sofrendo fazem sofrer entanto que estamos dando um grande passo aqui hoje com vocês estamos fazendo avançar a luta eu tenho a mais absoluta certeza disso como dizia Franca Basalha na evolução da história e da medicina é claro que o sentido primitivo do termo parece enriquecer-se de um elemento inicialmente ausente que se transforma passo a passo no sujeito da operação o observador fim de citação eu gostaria aqui de fazer duas propostas além do fim dos manicômios e das prisões uma proposta de encaminhamento concreto que eu acho que passada a hora da gente ter uma amnistia para os presos e presas que não tenham cometido crimes violentos contra a pessoa com violência ou gravia no aço passada da hora passada da hora vocês podem me dizer mas que proposta tímida vão ficar aí poderizados os ladrões isso não representa 34% ah mas você quer soltar os traficantes e as traficantes eu penso que seria um bom começo varremos de vez essa hipogesia do proibicionismo e temos enfim nesse país onde mais de 726 mil presos e presas não tem sequer a esperança isso sem contar os adolescentes em conflito com a lei e os mais de 4 mil portadores de sofrimento mental em fatores eu penso que seria pelo menos um bom começo enfim era isso que eu queria dizer a vocês para que pudessem refletir e seguir e pelo carinho pela paciência da escuta mas muito obrigado mesmo de coração esse papel de ser mediador aqui não usou colocar como mediador mas a coordenação de mesa é ingrata a gente poderia continuar bebendo dessa água a tarde toda mas infelizmente tem aqui as perguntas o Virgínio terá a oportunidade de poder não quero sair daqui com uma ceifadora de falas mas claro se a gente pudesse a gente beberia dessa água e muito importante a gente ter ouvir ouvir o Virgínio ouvir a Cristina então vamos ler aqui três perguntas essa é para a Cristina Halter o transtorno de personalidade antissocial ou a psicopatia como é conhecida é um caso de doença mental comumente ligado à criminalidade como fica a questão da imputabilidade nesse caso nesses casos tendo em vista a negatividade prognóstica nesse caso qual a alternativa antimanicomial essa da Cristina Cristina cá está para você agora para o Virgínio qual a possibilidade jurídica e legal de unificar as práticas estatais em relação aos pacientes judiciários unificar vai ter o mesmo procedimento e outra pergunta para os dois como percebem a relação do alto custo alto número de pessoas encarceradas supernotação com a escassez da oferta dos serviços do SUS tem separado os dois antes de responder a desgatar é isso eu queria só dizer que também acompanho o Virgínio nessa militância dele há vários anos não vou dizer quanto porque isso é sempre ruim mas e sempre fazendo a militância de uma forma muito bem-humorada e ao mesmo tempo muito persistente incansável então queria dizer também que estou muito feliz de estar nessa mesa com o Virgínio hoje mas a pergunta é bem eu 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 devo dizer assim que eu sempre questionei muito essa categoria né de psicopatia é pelo menos o uso que se faz dela por exemplo no sistema penal ficou muito claro para mim porque quando eu fui trabalhar no Roberto Medeiros a primeira coisa que eu observei é que lá havia muitos ditos psicopatas mas quem eram esses psicopatas eram geralmente eram presos que vindos do sistema penal como um todo que eram considerados lideranças no sistema penal então ali eu recebi logo uma aula do que era na prática psicopatia porque quem que era psicopata era o líder de motins de rebeliões dentro do sistema penal carioca que eram mandados lá para o Roberto Medeiros para serem tratados embora se soubesse que não havia tratamento então era uma doença muito estranha que por um lado era uma era tinha um diagnóstico mas ao mesmo tempo não tinha cura não tinha prognóstico nenhum de tratamento inclusive o diretor do hospital da época ele era contra receber psicopatas por uma razão que era a razão de que ele achava que ali que o tratamento do psicopata era a própria prisão então que era para que mandar para lá se eles deviam ficar na prisão então você vê que é um embrolho que de fato eu não acredito e mesmo porque também eu não acredito que exista nenhuma negatividade né quando você termina a questão inerente a subjetividade de ninguém quer dizer não existe uma negatividade essencial uma coisa que você então nasceu já psicopata desde criancinha como muitos acham né que é o TDAH é o transtorno de personalidade que começa na infância quando chega na adolescência já vai virando psicopata né então seria uma negatividade quase que no que começa no bebezinho né então é justamente isso que eu nunca eu sempre achei que essas coisas todas são secundárias quer dizer as negatividades elas existem né a destrutividade humana né o prazer em matar por exemplo eu acho que existe a única coisa é que ele não vem como uma tendência básica do ser humano ele é produzido então temos que saber de como aquilo se tornou assim né como é que como é que alguém que nasceu né com potencialidades foi trabalhado para se tornar né alguém que que tem prazer em matar então e vai de encontro a essas teorias que que acredita que há essa essa maldade né que vem de berço né que precisa e que aí isso é uma prisão né quer dizer quem acredita nisso aí ele fica achando que o único jeito é aprender ou matar né porque não haveria analar nem muita coisa para o psicólogo fazer né porque ele já teria que mas tem uma notícia só para terminar uma notíciazinha boa que eu soube outro dia por causa da aliás agora eu vi na na voz do Brasil de que está faltando Ritalina nos estabelecimentos então a crise trouxe alguma coisa boa na minha opinião só brincadeira um brincadeirinho bom como diz o sábio Eduardo Ducec isso é que dá você querer frequentar né não deve duas pregadas aqui duas perguntas difíceis mas eu estou assim já li reliso não sei por onde que eu saio a pergunta é a seguinte senhor Vigilio o senhor tem o que o senhor tem a dizer sobre um frator que criou uma trama típica de um psicopata que não é pobre não foi punido e deixou a vítima nem ser dele aí eu vou tentar Leão da Montanha era um desenho da minha infância os mais os mais velhos devem lembrar os mais novos não sabem o que que é ele fazia saída não leão bobo não estou leão desenhando nada fazia saída pela direita saída pela esquerda eu vou tentar fazer uma saída pela esquerda dizer que mas o que é essa trama típica de psicopata é o antigo pepezão se for o pepezão ou personalidade psicopática tranquilizai-vos que isso não existe mais as inteligências como a de vocês já 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 se deram se deram conta de que ele tem que ser varrido para uma sala implorada do museu da paleontologia das ideias sem sentido tá aí eu me lembro eu me lembro dos chamados irrecuperáveis na resistência armada que terminou em 74 quando a ditadura civil militar dizima os últimos militantes do partido que eram contra a luta armada aí que dá aí pra vocês tratados e tratados foi feita uma escolha aspas o pessoal que estava preso ali na fortaleza de São João Cristino em Miterói foi em condições tenebrosas foram aí eu lhes recomendo dar bem tempo do Zé Roberto Gonçalves de Resende do Mesa Benedito e usar lutar memórias da guerrilha que vivi foi no Roberto prancha uma série de gente aqueles que aparecem em Perlice criando que aparecem naquela foto da amnistia aquela famosa foto da amnistia foi feita uma proposta vocês querem ser vizinhos lá do Heitor Carrilho lá na Frecaneca das imagens bofas implosando aquilo que ali a cadeia como diz o prezo a cadeira é mais leve os vizinhos acabaram indo depois ou querem ir para a Ilha Grande os recuperáveis foram todos para a Ilha Grande vários deles vários deles então eu fico pensando a letra me parece uma letra feminina a letra é linda mas eu não tenho como responder eu não sei a resposta agora o rico que ele é pobre ele não foi perdido e deixou a vítima a mercê dele se me dá um cheiro de mal de amor se é que a gente pode brincar brincar com coisa séria sabe mas a figura do pepezão eu estou tentando uma saída para responder eu não consigo a outra pergunta e isso também é daquelas que é voadora pulo de dois pés no peito eu estou no gê qual a possibilidade jurídica se fosse a relação entre uma mãe e uma filha doutor a meu modesto juízo não muda não aí nós temos que perguntar quem que criou essa relação se foi a mãe ou se foi a filha mas não a minha modesto juízo não muda não mas não vamos fazer o seguinte aquele sapateiro que quer falar mal do quadro do Michelangelo um dia o Michelangelo pegou o agarrou pelo gás sacudido e falou olha você faz o que na vida meu chato ele falou eu sou sapateiro então você se limita a criticar os sapatos eu não posso eu não posso embora meu mestrado tenha sido sobre sobre maluco que comete crime meu doutorado sobre isso trabalhei com quase 700 casos aqui na Itália eu não posso o seu consciência dá uma resposta para a senhora que não seria uma resposta científica seria a chometria não é a minha praia agora a tal da personalidade psicopática tem assim um pouco de trava sabe de engolir até o troço a gente engola as coisas mais inacreditáveis nessa vida mas eu me recuso a digerir tá a segunda que também é mais simples um tiquinho mas essa aqui essa eu não sei responder tá tentei dar uma saída para não deixar ela sem resposta adivinhei que a letra fenomínia adivinhei que havia um mal de amor tá vendo bom por amor pode viajar não trago a pessoa nada quem faz isso é o direito penal então mas eu queria dizer o seguinte essa é uma possibilidade jurídica legal de unificar as práticas estatais com os pacientes judiciários olha eu também essa me parece a letra é linda essa me parece me parece de alguém aí algum perverso da área do direito porque fazer uma pergunta dessa também convenhamos mas essa tá mais simplesinha essa tá mais simplesinha por incrível que pareça essa eu oujo dizer o seguinte por que não fazermos o misto com esse né entre pai PJ e pai Lee e colocarmos sob a égide do ministério da saúde também tô tentando tô cateando no escuro tá e essa que me contemplou essa pela letra parece que é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer hoje que já tô fã de carteirinha desde que li o texto ela disse o seguinte gostaria de ouvir do Virgínio que ele não conseguiu falar sobre meter o pau nos donos dos manicômios se vocês me perdem são três parágrafos curtinhos que eu digo o seguinte os donos dos hospitais psiquiátricos que sempre se recuperaram com a verdadeira farra pra dizer de modo elegante que eram as autorizações de internação hospitalares as AIHs agora se açam novamente para lucrar e lito com a praga da internação dos usuários de drogas em especial a cocaína em pedra nas chamadas comunidades terapêuticas que apesar do nome a vida em apropriação indébita da ideia original transformaram-se em manicômios com Deus esses infelizes outra vez pra dizer de modo elegante não conseguem ver uma desgraça sem que queiram lucrar com ela é óbvio que a internação forçada não faz ninguém largar nada seja vício desespero ou mal de amor os verdadeiros drogaditos são os que pensam que podem tudo com o dinheiro e fazem circular a ideia obviamente te paga de alguma maneira de que a internação psiquiátrica livraria os usuários de crack do pior demônio que a tristeza deles mesmos não seria mais sensato e sobretudo menos traumático e mais barato fazíamos vários sessões ades centro de referência e saúde mental para usuários de álcool e drogas como dizemos na minha aldeia ou capos ade como é também conhecido em várias outras aldeias que funcionassem 24 horas mas aí é difícil dos poderosos lucrarem com isso era isso que aqui veio uma pergunta aqui sobre como percebe a relação de alto número de pessoas encarceradas com a escassez da oferta do serviço do SUS eu acho que essa questão de levar o SUS de fato para dentro das penitenciárias é hoje uma questão muito importante é uma militância que eu estou vendo os psicólogos se engajarem que eu acho que é da maior importância os colegas a Marcia Badaró e outras pessoas que estão participando dessas conferências sobre saúde no sistema penitenciário que até vai acontecer uma agora eu acho que eu estou vendo os psicólogos se engajarem nisso e eu acho que isso é da maior importância essa perspectiva porque vocês sabem que os índices de tuberculose são elevadíssimos ali dentro e todo tipo de doença então é uma porta é um caminho que eu acho que é viável para nós lutarmos por isso para a extensão do SUS que é normal que seria normal aliás piorou muito porque houve uma época que no Rio de Janeiro pelo menos a saúde no sistema penal era bastante melhor do que hoje então é uma porta muito importante que foi aberta a essa discussão e eu espero que continue e eu espero